Em oitavo lugar de melhor mochila para viagem tem a mochila de montanhismo com 50 litros, grande à prova de água. Essa daqui é aquela mochila grande e ideal para você que gosta de viajar, fazer caminhada nas suas viagens, conhecer vários lugares legais, subir montanha ou então acampar. Você consegue encontrar essa mochila em três cores diferentes, sendo preta, azul ou verde. Ela é feita em nylon, muito bem reforçada, versátil e reparável, resistente à água e a rasgo. As alças e fivelas são ajustáveis, conseguindo se adaptar melhor ao seu corpo. Os zíperes são duplos suaves e facilitam bastante o fechamento ou abertura para você conseguir colocar ou retirar suas coisas caso seja necessário. O legal é que ela é uma mochila grande com vários compartimentos e também vários bolsos onde você consegue guardar e deixar tudo organizado. Também existem vários conjuntos para você conseguir pendurar sua mochila, prender ela em algum lugar, ainda mais para você que está acampando ou viajando com aquele mochilão, por exemplo. Ela também conta com malha de algodão respirável com tira nas costas e nos ombros para poder aliviar a carga e também ter uma passagem de ar, evitando assim aquele calorão intenso. Para você ter uma ideia, você consegue levar até um notebook de 16 polegadas dentro dessa mochila. Já as dimensões dela são 50 cm de altura, 18 cm de profundidade e 30 cm de largura. Ela é ideal para você que goste de aventurar nas suas viagens, fazer montanhismo, fazer trilha, conhecer vários lugares legais durante as suas viagens. E ela é da marca Sigons, sendo aí uma das melhores mochilas para viagem e acampamento que você vai encontrar no mercado. E ela também tem um ótimo custo-benefício. Se você quiser comprar essa mochila para montanhismo de 50 litros, grande à prova d'água, é só conferir o link na descrição do vídeo. Para você poder ir lá no site da Amos e comprar a sua. Lembrando que você consegue escolher a cor e também parcelar em até 3x sem juros direto no site da Amos. Então vale a pena você acessar o link na descrição do vídeo para garantir a sua. Amos e amos e amos e amos e amos.